Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas de beleza e algumas coisas aleatórias aí desses últimos tempos. Tenho umas coisas muito legais para compartilhar com vocês e eu acabo compartilhando mais roupa, bolsa, sapato e deixava aí algumas outras dicas e vocês estão gostando bastante dessa retomada aí de dicas de beleza, de afins e outras dicas, né? Então eu trouxe aqui nesse vídeo, espero muito que vocês gostem e vamos lá que tem bastante... Vou começar com beleza, que eu sei que vocês gostam bastante das dicas e, gente, eu estou gostando muito de utilizar lápis de boca para fazer o contorno antes de passar o batom dá para fazer também contornar a boca e usar um ló de por cima, fica bem legal também Estou gostando de propostas novas e aí eu comprei três lápis de boca e todos eles foram bem baratinhos, tá? O primeiro é esse aqui da Rubikiss. Eu vou deixar passando todos os... no detalhe aí para vocês O primeiro é esse da Rubikiss, né? Que é na cor Marsala, se eu não estou enganada Eu queria num tom rosinha, clarinho, mas eu peguei assim achando que era esse Nem vi que era a Marsala, né? E peguei errado, porque eu olhei aqui a ponta, parecia ser mais pro rosa Enfim, mas curti, até que curti, dá para usar com os tons de batom que eu tenho E se eu não me engano ele foi R$10,90, foi bem baratinho E esses aqui, gente, é que foram achados mesmo, tá? Eu comprei numa loja de maquiagem e acessórios baratinhos Chama Charme Prime, tá? E eu achei esses dois produtos Um é da Playboy, se eu não estou enganada, é da Playboy E a cor, gente, não tem a cor Eu acho, tem umzinho aqui, eu acho que é a cor 1 E é um nude mais pro rosado, vocês estão vendo que eu já usei, inclusive Curti bastante E esse outro aqui é da marca Milai, Milai Cosméticos Esse aqui já é um nude mais amarelinho, mais pro caramelo Tá? Esse eu achei mais seco do que esse aqui Esse é mais maciozinho Porém ainda não é tão macio quanto o outro que acabou de cair da Rubikiss Então foi isso, comprei esses três lápis de boca Comprei também, gente, o meu pó solto Eu comprei esse aqui da Bruna Malheiros, tá? Que é a BM Beauty, né? Eu uso há muito tempo o pó da Laura Mercier E eu gosto bastante dele Mas ele acabou, gente, custa, está custando agora Na época não foi isso que eu paguei, eu acho que eu paguei R$180 E agora ele está custando R$260,00 Vocês têm noção? Falei, não, não vai rolar E aí eu comprei esse pra experimentar, né? Que é o Eye Powder na cor Light Que é pra usar na região dois olhos É onde eu uso mais esse tipo de produto No resto do rosto eu nem tenho usado tanto produto em pó, né? Não tenho selado muito o rosto E tem outros pós também pra usar Então eu comprei esse daqui Sem contar que esse, o pessoal fala que dá pra usar tranquilamente Pra selar o resto do rosto Então eu decidi comprar até bom também pra testar novas possibilidades Eu gosto muito de testar maquiagens novas Comprei também de reposição essa blindagem aqui Que eu sempre falo pra vocês Tem vídeos lá no Instagram com dicas de como a maquiagem dura mais Um vídeo de como não transferir a maquiagem na máscara Também fez bastante sucesso lá no Instagram E eu falo sempre de usar um olhinho pra diluir, um diluidor Eu gosto muito de usar um óleo que eu tenho da Natura Pra deixar a base mais hidratante Mas quando eu quero diluir a base e adicionar longa duração E deixar a base à prova d'água Eu gosto muito dessas blindagens aqui E essa da Catherine Hill é muito legal Tá? É colab com a prilheça Mas a máscara, a marca Catherine Hill, gente, é sensacional Ela é bem conhecida pelos maquiadores, né? Quando eu fazia curso de maquiagem Depois quando eu atendia Eu tinha muito contato com as coisas da marca Porque são muito boas mesmo Muita coisa pra uso profissional Então vai entregar muita qualidade Então comprei E o lugar que eu achei mais barato foi em Madureira Na loja Lux Biju Lux Makeup, né? Não é mais biju, é Lux Makeup E foi R$53,00 essa blindagem Dura bastante Hoje eu dei uma boa derramada dela, né? Mas é isso Faz parte E aí comprei outro produto, gente Que eu queria bastante testar Que é uma pastinha de sobrancelha Comprei essa da Mari Maria Mas assim, gente Já não curti Porque ela ficou totalmente seca E pra recuperar Eu tive que usar a blindagem Pra poder misturar aqui E ela ficar, né? Usável novamente Não sei se vai dar pra vocês verem Então Não gostei Ficou muito seca Muito rápido Nem um mês, gente Da compra E já secou Então não recomendo, tá? Por conta disso Mas vamos ver Com a blindagem funcionou Mas se você não tem a blindagem Não vai funcionar pra você Esse é um produto que vai ficar parado aí E eu comprei na cor blonde Eu comprei essa daqui Eu fui pra comprar uma outra Mas comprei essa Porque tinha na minha cor A outra não tinha na cor que eu queria Então eu fui nessa daqui E me arrependi Amargamente Comprei maquiagens da Nina Secret Tipo, quem acompanha aí Os lançamentos de maquiagem Conhece a Nina Secret Viu que ela lançou produtos E eu amo, gente Sou muito fã do trabalho da Nina Acompanho desde que ela começou Desde o primeiro vídeo Desde quando ela gravava Com o MacBook dela Eu acompanho Gosto muito Sou muito fã do trabalho dela Vejo muita seriedade E gosto muito dos produtos da Eudora Então, né? Não tinha como não aproveitar Esses lançamentos Eu comprei a base Daily Tint Cream Que é uma base Que promete Cobertura média Tem proteção solar Tem mais o que? Tem agentes de Skincare, né? Então não é uma base só Ela já trata a sua pele também Tem ácido hialurônico Protege da luz azul É uma base mais mate A outra é bem mais glow Essa daqui tem um acabamento Um pouco mais mate Mas não achei super seco E eu tô curtindo bastante, tá? Eu acho que a cobertura dela É média Realmente é na medida certa Eu também Eles não sou fã De base rebocão Então essa aqui Pra mim foi top Tá? Peguei também O corretivo Eu mostrei tudo pra vocês Também no TikTok Dessas maquiagens Mostrei por cima Lá no Insta Mas fiz uma maquiagem Inclusive lá no TikTok Então vai lá me seguir E já tirei tudo Das caixinhas Comprei o corretivo Também Que tava muito Esse aqui Era uma das coisas Que eu mais queria Comprei a cor 10 Tá? Do corretivo E ficou o tom certinho Da minha pele E aproveitei pra pegar Gente, a faixinha de cabelo Que eu tô usando muito Quem acompanha aí Os arrume-se comigo Do canal No Instagram Sabe que eu amo Né? A minha tá até suja Precisa não lavar Peguei a faixinha Não me arrependo De ter pegado Porque eu tô usando muito E peguei também A necessaire Né? Porque eu sou fã Né? Então tinha como Não pegar a necessaire Então peguei a necessaire Aproveitei que eu tava Com a mão na massa E peguei também A base dela Que a minha Já está quase acabando É a Hydra Glow Essa é a minha base Favorita da vida De todas que eu tenho Tá? Tem até base importada Mas a minha favorita É essa daqui Gente Ela é maravilhosa Tá? Então a minha Estava no final E eu já garanti A reposição Porque não fico sem Se eu não me engano Ela tava na promoção Ou não tava Não lembro Mas peguei E aí gente Tem uma compra aqui Que é um puro luxo Né? Que eu ganhei Do Thiago Ele comprou Com uma amiga dele Que importa Produtos dos Estados Unidos Então tem um preço Muito melhor Ela facilita o pagamento E tudo mais Então ele acabou Comprando pra mim Que foi essa palhetinha Aqui Da Urban Decay Se eu não me engano É uma palheta Até que antiga Então talvez esteja Por isso que Estava até na promoção Né? Porque não é um lançamento Nem nada Mas gente Eu tenho uma Naked Original E eu nem estou acreditando E ela é linda Maravilhosa Gente Ela é muito bonita Essa tampa aqui dela É a coisa mais linda Do mundo As cores São muito bonitas Esse espelhão aqui É sensacional Ó Tem um espelhão Vem também um pincel Aqui Belíssimo E muito usável Ó Esse ladinho De esfumar E o outro lado Assim De detalhe Tô doida pra usar Eu amo esse tipo De pincel E aqui no meio Ó Ele é Uma coisa Transparente Muito legal Adorei Então o Thiago Acabou me dando Essa Naked De presente Eu fiquei Quando ele chegou em casa Eu nem acreditei Gente Falei De onde tu tirou isso? Porque assim Do nada Eu nunca nem falei Que eu queria uma Naked E ele me deu Fiquei super feliz É linda Nem acredito Né? Quem gosta de maquiagem Eu nunca tive uma Naked Sempre achei muito cara Mas Agora tem uma Próxima zoominha Não E é Naked Cherry E pra quem não sabe Gente Rosas É um dos tons Mais ideais Assim Pra minha maquiagem Né? De acordo com a minha paleta Então vou usar bastante Pra finalizar Temos um produtinho Aqui de cabelo Que foi indicação Da Patrícia Que é uma seguidora Muito querida E ela me indicou Esse produto aqui Porque ela sabe Que eu uso O Naked One Da Revlon Né? Como Livinho Protetor térmico E gente Eu uso muito Acabo com o produto Acabo com o produto Eu sou muito fã Mesmo gosto Me dou muito bem Com ele Só que é um produto Muito caro E aí ela falou Cara Testa esse aqui Que você vai gostar Eu já gostei Que ele vem 240ml Bem grande Dessa online Nem falei pra vocês O produto É o Defrisante Spray Protetor térmico E da linha Que tem ácido E alurônico Spa capilar Tá? Muito legal Gostei muito Da proposta Estou doida Pra testar E o melhor De tudo Gente O preço Eu paguei R$17,99 Nesse produto Ele é um produto Difícil de achar Em lojas físicas Eu fui em algumas Farmácias Algumas perfumarias Pra poder encontrar Mas Encontrei Um preço Muito bom E online Vocês também Encontram Bem tranquilo Tá? Estou doida Para testar Testarei Conto pra vocês Se dá pra substituir Ou não Pelo Nique One Agora Eu vou mostrar Pra vocês Uma comprinha Bem legal Que eu fiz Da Shopee E também Livros Que vocês gostam Das indicações Eu vou falar Aqui bem rapidinho Tá? Mas não pula Essa parte não Que eu sei Que vocês vão gostar Que são boas indicações Até pra quem Não gosta de ler Fica aí uma indicação De um livro Que talvez você Acha legal Pra começar Tá? Então Primeiro Na Shopee Eu comprei Esse mini Porta joia Gente Eu achei Incrível Porque Pra você levar Pra viagem Aqui dá pra você Pendurar cordão Ou pulseiro Que você quiser Anéis E tem uns espacinhos Aqui você pode Botar brinco O que você quiser E Cara Fica bem compacto Pra levar na mala Eu sempre levo Meus acessórios De qualquer jeito Então achei isso aqui Sensacional Tenho viagem marcada Minhas amigas Não tenho viagem marcada Mas comprei Tava baratinho Foi vinte e pouco De reais Vinte e oito Acho E achei legal E esse aqui Já falo pra vocês Vai ser o prêmio Da seguidora Engajada Do mês De outubro No final de outubro Início de novembro Eu vou revelar Quem foi que ganhou A promoção Vai lá no meu instagram Em breve Eu vou contar aqui também No youtube Eu já contei Não sei Mas eu vou dar Um igualzinho Esse aqui Tá Com um acessório Bem legal Pra vocês Tá E talvez Mais alguma coisa Vamos ver E aí Pra completar o valor E eu não pagar frete Eu comprei Entre pagar Tipo oito reais De frete E pegar oito reais De produto Gente Eu prefiro pegar Oito reais De produto Já que De cima de trinta reais O frete seria grátis Mas aqui Eu precisava Interar dois e pouco E esse aqui Foi cinco reais São saquinhos Pra você levar Os acessórios também Gente Eu achei que Seriam Saquinhos De plástico Normal Mas é um plástico Rígido Muito bom Eu amei Isso aqui Se eu tivesse Se eu soubesse Que seria tão bom Eu teria até pedido mais Porque isso aqui É muito legal Pra guardar Os acessórios Então foram essas As peças Que eu peguei Na Shein Na Shein Não, na Shopee E agora Temos livros Aqui pra mostrar Pra vocês Foram quatro livros Que eu comprei Nesses últimos tempos Primeiro É esse aqui Educação não violenta Eu quero muito Começar a ler Logo Provavelmente Será uma das minhas Próximas leituras E pelo que eu vi Aqui Da diagramação É um livro Bem tranquilo E rápido De ler Quero muito Eu quero muito Seguir essa linha Eu concordo muito Que não é Batendo Que você educa Uma pessoa É muito mais Do que isso É com atenção Com carinho Com amor Com empatia Então Eu comprei esse livro E quero muito ler Aí peguei também Esse aqui Da Juliana Cerqueira Que é uma Booktuber Que eu acompanho Gosto muito Ela lançou esse livro Vivendo Nas entrelinhas Tá E vinha com marcador Veio com marcador E card Bem legal E autografado Gente Muito legal Gostei Eu nem tinha visto Que era autografado Eu comprei Eu comprei esses aqui Numa promoção Que teve Do Prime Day Compartilhei com vocês No Instagram Tá O Prime Day Que foi um dia só De um dia pro outro Se eu não estou enganada Então não deu tempo De produzir conteúdo Aqui para o Youtube Então fica de olho Que tem sempre dicas E gente Eu comprei Um brinquedo pro Miguel Que custava 180 reais Eu comprei por 53 Comprei fralda Muito barato Comprei muita coisa Com preço bom Por lá Eu tô sempre compartilhando Essas dicas com vocês E aí eu peguei Mais de dois livros E aí nesses últimos tempos Teve a Book Friday E aí eu garanti Alguns ebooks E também Esse aqui Em livro físico Que é todas as suas Imperfeições Na Colin Hoover Que falam Que é o melhor livro dela Eu já li um Tenho alguns outros Na estante pra ler E esse aqui Falam muito Muito, muito bem E eu tô doidinha Pra ler Ele ficou bem barato Porque esses livros De a Colin Hoover Varian sempre em torno De 30 30 e pouco Não sai disso E foi Entrou por 22 Ou 25 Então eu garanti E o último livro Gente É esse aqui Da Bianca Briones Eu acho Que eu não tenho Eu acho Que eu não tenho Nada Dessa autora Na minha estante Eu falo eu acho Porque o nome Não me é estranho Ou eu já li Já ouvi falar Ou eu tenho algo Na estante Nem sei Mas enfim O coração Atrás da porta E parece que são Duas pessoas Que estão passando Por lutos E momentos difíceis E acabam se encontrando E um deles É da enfermagem Julia é auxiliar De enfermagem E aí eu gostei Me interessei E pedi Adquirir Na verdade Esse aqui Eu não pedi nada Esse eu não comprei Online Eu comprei Esse aqui na Livraria Atravessa No dia Que eu estava Passeando no shopping Comprei Eu amo Essa livraria Minha favorita E é isso Então foram Esses quatro Livrinhos Todos eles Gente Eu indico A leitura Pelo que eu já Li de sinopse Mas Quando ler Eu conto Para vocês Falo bastante Sobre livro Gente Vou falar mais Nos vlogs E também No instagram No instagram Sempre que eu termino O livro Eu indico Lá para vocês Então fiquem de olho Por lá E é isso Gente Me conta aí Se vocês gostaram Dessa opção De vídeos Separados Com temas Separados Certinho Eu consigo dar mais detalhes E mostrar certinho As coisas Porque antes eu fazia Um apanhado Geral de tudo Porque eu comprei E pegava as coisas Mais legais Para compartilhar Então assim Eu consigo compartilhar Mais coisas Com mais detalhes E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo Um beijo Um beijo Amém.